Antes do começo, o tudo era nada. Só a faísca da consciência divina. Dessa faísca surgiu toda a criação. Girando em espiral no centro, girando para o ser, girando para o tempo, girando em círculos de vida. Das grandes galáxias espiraladas a milhares de anos-luz de distância, até os trilhões de átomos rodopiando em um grão de areia, o universo foi feito a partir de esferas giratórias de energia, esferas giratórias de pó estelar, dando nascimento à vida. Esferas dentro de esferas, girando através do espaço, solidificando-se em formas, girando em um eixo, orbitando o sol, revolucionando e transformando-se através do tempo, ou um em muitos, dando à luz a vida. Com uma só lua branca, nosso brilhante planeta azul gira no espaço. Um planeta feito de terra e de água, de fogo e ar. Um planeta de som, de luz, beleza e consciência de vida. Em uma intrincada rede, tecida com primoroso equilíbrio. Essa terra abençoada, que é nossa casa, é a grande esfera, da qual surge nossa vida. Geradas do coração do Espírito Divino, condensando-se para a manifestação. O um em muitos, Pai Céu e Mãe Terra. Entre eles, as sete camadas da manifestação, forma a ponte do arco-íris, conectando a terra e o céu, degraus da matéria ao espírito. Conectando-se através de nossos corpos, conforme nos conectamos um ao outro e a infinita rede da vida. Esta é a busca para ficar consciente. Alinhados ao canal central chamado Sushumna, os sete chakras se estendem da base à cabeça, gerando os padrões do campo áurico. Sua rotação provém da interseção de duas correntes básicas, uma de cima e outra de baixo. Quando essas correntes passam entre os chakras, os centros giram por anos, para nos levar numa jornada através da vida. Juntos, estes sete chakras, descrevem uma profunda fórmula, para os humanos e um templo, para a transformação. A localização dos chakras no corpo dá sentido a seus respectivos níveis de consciência, os quais exploraremos conforme entremos no lótus de cada chakra, começando com o lótus vermelho, localizado na base da coluna. O primeiro chakra representa um mundo material, a gravidade atraente da matéria, a força que reúne a energia e lhe dá forma, e que cria a densidade que nós conhecemos como mundo físico. Seu elemento é terra, e este chakra representa um instinto de sobrevivência. E nossa conexão primária, a matriz da vida terrestre, acredita-se que a energia serpentina da deusa Kundalini Shakti, Dorme enroscada três voltas e meia ao redor do chakra básico, mantendo-a junto à matéria. Quando acordada, Kundalini remonta à coluna, perfurando e despertando cada chakra de uma vez, procurando a seu divino companheiro, Shiva, quem a espera em estado de consciência plena. O nome deste chakra, Muladhara, significa suporte raiz. Para ter o apropriado suporte para essa longa viagem, são necessárias profundas raízes na Terra. É aqui onde fica a casa, a paz e solidez, que se encontra no mundo natural. Medita aqui com as raízes na Terra, honrando o templo de seu corpo. Muladhara permanece agora acordado na base da coluna, enquanto nos aproximamos do chakra alaranjado, de seis pétalas, chamado Svadstana, que significa nosso próprio lugar. Este chakra está relacionado com o elemento água e representa a natureza dual da existência, em constante ascensão e fluxo de polaridade. Opostos atraindo-se, movendo-se e flutuando um para o outro. A união primitiva para fundir-se juntos como um só ser. Aqui chegamos ao fluxo principal da energia da força vital, arrastada pelas correntes da alma, ungida por nossos desejos e aflições. Ao nível do segundo chakra, Kundalini serpenteia e de uma só vez, une e divide, criando o eterno yin e yang da existência, girando em um último balanço. No corpo deste chakra emana do sacrum, dos quadris e da pélvis. É a semente do movimento, sensações, prazer, desejo e emoções. É onde dois corpos se conectam em comunhão erótica. Convertem-se em um abraço elevado, abrindo-se as águas da paixão e o seu oceano de bênçãos. Satisfeitos, transladamo-nos das águas, do segundo chakra ao terceiro chakra, situado no plexo solar, o lótus amarelo, chamado Manipura, o qual significa joia brilhante. da terra passando pela água até o fogo, a divina faísca da consciência inflama, das chamas da nossa vontade, para queimar toda resistência, revitalizando todo o corpo, pulsantes chamas de energia nos animam, para despertar em nós o poder, para arder em nós o propósito, para fortalecer a nossa vontade, para manterem chama viva, durante todas as tribulações e provas, enquanto queimamos através dos obstáculos, em uma crescente liberdade e poder. desde que essa chama torne-se mais intensa, deve-se treinar bem esse poder, através de uma prática constante, condensando as energias de dentro e fora de nós. Mas não é tarefa simples compreender o caótico e acender o fogo da serpente por galinha, tomando controle sobre essa energia, para depositá-la em nosso ventre e florescer em poder. Este fogo nos sustenta e transporta, enquanto queimamos o ego e nos dissolvemos na gema brilhante, que é a verdadeira fonte de poder, na Manipura. Deixando o terceiro chakra ardendo, elevemos-nos agora para o coração, para encontrar o lótus verde de doze pétalas, chamado Anahata, que significa inatacável ou ileso. O elemento deste chakra é o ar. Enquanto subimos para a suavidade, e a amplitude do céu. Agora a serpente condaline se eleva sobre as asas do amor, para abraçar o despertar do Espírito Divino, o qual anima o coração a abrir-se e a voar livre, expandindo-se no elemento ar. A cada respiração, fluímos em direção ao infinito, torna-se claro e imenso em nosso interior. Dançando alegremente com o outro, entramos no mistério do amor e das relações, transcendendo o ego e viajando com os outros, para o interior do divino círculo, do coração. Unindo céu e terra, masculino e feminino, cor e mente, em perfeito equilíbrio. O coração é um lugar cômodo, terno, profundo, o lugar da compaixão e união. Uma vez acordado, o coração pulsa com ritmo vital, pulsando seu amor em todas as nossas relações, na gente mesmo e nos demais, na cultura e no planeta, no humano e no divino. A medida que abrimos nossos corações, conectamos com o coração universal, amanhecendo, nas fronteiras da consciência social. Do equilíbrio do coração, agora nos transladamos ao lótus azul, de 16 pétalas, situado na garganta, chamado vixuda. O que significa purificação. No circo etérico do chakra laríngeo, a kundalini desperta no centro, das vibrações interior, enquanto o som levado pelo ar, mediante o fôlego, abre nossa expressividade para a música das estrelas. Escutamos o sussurro da voz interior. escutamos o som que eleva-se para fora do coração. A partir do A1 ancestral, ondas de vibrações por toda a criação, ressonando, ressonando, expressando, harmonizando, sincronizando, permitindo as nossas vozes cantar nossa verdade, o coro da vida. de dentro para fora, nossa auto-expressão flui em vibrantes ondas, nos levando mais e mais profundamente para a verdade que reside em nosso interior e para a verdade que encontramos do lado de fora, para a essência dentro da vibração para a essência dentro da vibração para o som para a linguagem e comunicação e expressões de criatividade. transformando música, conhecimento e poesia através do tempo. Enquanto o quinto chakra vibra na garganta, movemos-nos até o chakra da sobrancelha, lotos de somente duas pétalas, chamado Adna, que significa sentir e controlar. Kundalini é agora uma brilhante serpente de luz, desenroscando-se no mais profundo de nossa meditação, para abrir o sexto chakra, o terceiro olho, centro da visão, percepção e ao ilimitado mundo da luz. As duas pétalas deste chakra levam a resolução da dualidade, ao único ponto de concentração, do terceiro olho. Este é o chakra da percepção, da imaginação, o lugar do qual se revela a brilhante luz interior. Foque sua consciência neste ponto, para descobrir a intuição, para liberar a visão, para se banhar na eterna beleza do mundo interior. À medida que eleva sua consciência, penetra através da ilusão, trazendo a claridade. Enquanto o terceiro olho se abre entre os olhos físicos, entramos em profunda meditação, revelando a luz interior. Mantenha-se estável entre seus muitos pensamentos, e encontre o portal nos mistérios interiores da iluminação, enquanto se descobrem elegantes formas através dos olhos da mente. Siga essas formas, para descobrir e alcançar seus sonhos. Procure orientar sua visão, dentro de uma postura tranquila do seu mundo interior. Uma vez que vimos o atalho, a serpente Kundalini encontra seu caminho, ascendente pela coluna, para perfurar o chakra coronário, Sahasrara, o que significa multiplicado por mil. Totalmente completo da base à coroa, o sétimo chakra pode agora florescer, como o lótus de mil pétalas da consciência infinita, que emana do ponto de 100 dimensões da consciência interior. Essa é a sua consciência, acordada, consciente, inteligente, divina. Sempre desdobrando-se na consciência infinita, a natureza da consciência não tem limites. Aquieta sua mente nas pétalas interiores que se desdobram. Testemunhe as faíscas de iluminação que se desdobram. A medida que Kundalini se encontra com seu companheiro divino Shiva, Shiva, quem dá vida às estrelas e te leva para além do plano inferior, para viajar no coração do cosmos, para a própria inteligência da criação, o reino da mente divina, a consciência universal que é a fonte de tudo. e agora viajamos de volta descendendo, através de cada chakra, na corrente da manifestação. sabemos que despertamos, a lotos de mil pétalas da consciência cósmica. Vimos a beleza do mundo interno. Temos aberto nossas gargantas ao canto. Unimos-nos no amor. Forjado através da inércia no fogo. Dançando nas águas da dualidade. e encontrado nosso caminho à casa e à terra. Porque todos os chakras estão dentro de nós, acordados, vivificados, coração de um ser, Unidos da base à coroa. Energizados. E completamente iluminados. Do um à multidão. E da multidão ao um. Somos a ponte do arco-íris. Entre os mundos. E da multidão ao um.